E aí galera, boa tarde e bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família, uma boa receita. E hoje aqui nós estamos no Guarujá e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns atrativos aqui da cidade para que você possa visitar. Aqui nós estamos no Cantão da Astúrias. Então toda essa praia atrás de mim aqui é Astúrias, o Cantão da Astúrias. Depois eu vou trazer para vocês umas imagens lindíssimas aí da Ponta das Galetas. E imperdível, fique até o final que você vai ver as imagens do Morro da Caixa d'Água, onde você tem um mirante que dá acesso a uma vista incrível da Praia do Tombo. E uma grande surpresa, né? Lá você tem um deck de vidro que ele está mais ou menos a 45 metros do chão. Então é uma sensação muito legal, tá bom? Então nos acompanha aí em mais essa dica de passeio e de aventura. Para você que curte aí uma boa pescaria, isso aqui é um canto bastante interessante. Lá nós temos a Praia da Enseada, lá no final. E ali é um mirante também, né? Lá no final. Aqui é o Morro do Maluf. Você vai encontrar aí alguns vídeos daquele canto lá também, que é um visual lindíssimo. Se chama aí Morro da Península. Procura aí. É imperdível o visual de lá. Aqui é o Morro do Maluf aqui na frente. Aqui é a Praia das Astúrias. E aqui é um local bem legal para que você quiser curtir uma boa pescaria aqui. Curtir o sol, curtir a praia. Bacana. Uma praia lindíssima. Como aí a gente está nessa semana de feriado prolongado, né? Então, desceu muita gente aqui para o litoral. Então as praias estão realmente bastante movimentadas. Nenê, nenê. Ah, menino. Ah, menino. Ah, menino. Famosa praia das Astúrias. Dá para você curtir aí. A família. Esse aqui é o canto aqui da... O cantão aqui das Astúrias, né? O pessoal costuma vender aqui alguns pescados. É um lugar bem legal. E essa praia aqui ficou muito famosa por um triplex do amigo meu. Porque não é nada meu. É tudo do amigo meu. Então ele está bem ali no prédio. Então é isso aí, galera. Então fiquem aí. Fiquem aí que vocês vão curtir imagens lindíssimas, tá bom? Aí, galera. Então aqui eu estou trazendo para vocês um pouquinho aqui das imagens aqui do... Do cantão aqui das Galetas, tá? É no Morro das Galetas. Só que a gente ainda está aqui na parte... Na parte baixa. Mas é um lugar muito gostoso também. Também de facinho de acesso. Dá para você vir aqui e tirar lindas fotos, tá? Só para vocês se localizarem. Então aqui a gente vem por essa... Por essa rua aqui. Que ela vem lá das Astúrias. E depois nós vamos estar subindo aí no Morro da Caixa d'Água, que é esse aqui. Esse aqui é o fundo. E aí nós vamos trazer aqui as imagens aqui do Miramos. Mas é muito bonito, né? Essa costeira aqui. Ela é brava, né? Não dá para ter acesso fácil ao mar. Mas... É uma beleza impara. Vamos lá trazer mais coisas para vocês. Curtam aí. Pessoal, então a gente está aqui na base do Morro aqui do... Da Caixa d'Água. Nós vamos visitar o Mirante. Mas antes, só dei uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Aqui tem uma feirinha de pescados. Tem um estacionamento aqui. E aqui... Uma barraca de frutas aqui do meu amigo Wagner. E aí, Wagner, beleza? Beleza, beleza. Estamos aqui gravando, cara. O que você tem de bom para nós aí? Então se você estiver aqui no Guarujá, antes de subir para o Mirante... Na Astúrias. Na Astúrias. Do lado da Peixaria. Do lado da Peixaria aqui, do Mercadinho de Peixe. Então você já pega a sua frutinha aqui. E vai curtir lá o Mirante. No Morro da Caixa d'Água. Qual que é essa aqui, Wagner? Essa é a pitaia, Dragon Fruit. Dragon Fruit. Aqui. Tangerina, colombiana. Tangerina. Maracujá doce. Maracujá doce. Agora essa aqui é uma delícia. É Chirimóia peruana. Chirimóia peruana. Fruta com sabor de leite condensado. Com sabor de leite condensado. E aqui é um São Paulino que acabou de acordar. Vaguirão, fala aí para a turma aí. Aí, ó. É, pode ver, viu? Olha, gente. Não precisa nem almoçar. Porque só o que ele já deu para a gente provar aqui de fruta... Sensacional. Vaguirão, chama a turma aí para vir comer aquela frutinha aqui. Como diz o meu amigo Marcelinho? Vem, 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 vem. Aê, garoto. Sensacional. Chega junto aqui que tem coisa boa, hein, galera. É suco disso aqui, hein. Aí, galera. Então a gente está aqui no comecinho da trilha aqui do Morro da Caixa d'Água. E eu vou estar levando vocês até o Mirante. Não saia daí porque é muito lindo. É um visual maravilhoso que você vai ter da costeira, da praia do Tombo. Enfim, é muito lindo. Tá bom? E aqui, um pouquinho para vocês aqui. Essa é a trilha aqui. Vai subindo. E aqui é de onde a gente veio. O início da trilha. Fica aí. Então, galera. Estamos aqui mais ou menos já no próximo a Almirante aqui no Morro da Caixa d'Água. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né. Aqui é a subida. De onde a gente veio. Então aqui, ó. Aqui é a pista, né. Aí você descendo aqui. Ali nós temos a Praia da Astúrias. Então você tem todos esses prédios aqui. Aí vindo para cá vão ter esses prédios. Aí aquela praia que a gente está vendo lá entre esses dois prédios aqui. Lá é a Praia da Enseada, né. E esse grande marzão, né. Então para você que está aqui na região, né. Santos, Baixada Santista. Em especial aqui na região do Guarujá. Uma opção legal. Esse mirante aqui. Do Morro da Caixa d'Água. Então nós vamos subir um pouquinho mais. E aí, até aqui cansaram ou está de boa? Não, bora. Bora? Ih, sossegado. Se a Simone falou bora, eu vou falar para você. Então bora. Tá. Nós vamos chegar. Daqui a pouco a gente já... Já traz para você... As imagens. O equipamento conta com um piso de vidro suspenso a 45 metros do nível do mar. E tem vista panorâmica para a Praia do Tombo. Então galera, a gente está vendo aqui. Tem um piso de vidro a 45 metros. Mais 100 metros, né. Legal. Então fica aí que vocês vão ver já as imagens lá de cima. Tá bom? Já estamos aqui chegando. Tem aqui para... Aqui salta de para... É, gente. E lá tem o... Lá tem o... Também nos dois lugares. Aqui tem pista também de voo livre, né. Sim. Legal. Essa parte aqui. Nós vamos na outra primeira lavagem. Qual? Ah, depois a gente vem aqui. Então aqui, ó. É um circuito radical de voo livre. Rampa do Valdique. Tá? Então nós vamos no outro mirante ali. Depois a gente traz as imagens daqui. Tá bom? Então aqui... Nesse primeiro mirante aqui, galera. Estamos chegando aqui. Então... Tem aqui uma área para estacionamento. Área de banheiros. E agora... A gente vai se deparar com esse... Lindíssimo, esse visual aqui. Aqui, ó. Aqui é um... Aqui é de vidro. É uma pista de vidro. Essa aqui... Essa aqui é a praia. A famosa praia do tombo. Praia dos surfistas. Olha aqui. Maravilhoso. E esse... E esse piso aqui... Nós estamos a 45 metros. E aqui, ó. A costeira aqui. E já... Mar aberto aqui. Da praia do tombo. E aqui... É o outro... É o outro mirante também. Que é da onde o pessoal... Da onde o pessoal salta aí... De... De voo livre. Aí, papo. Muito bacana. Vamos trazer... As imagens pra vocês... Ali do outro mirante. E aqui nós já estamos aqui no... Que é o ponto mais alto aqui... Do mirante do Morro da Caixa d'Água. Então, aqui... Ponte muito legal... Pra você... Meditar... Ou só pra curtir aqui... O final de tarde, né? Não é o pôr do sol... Porque o sol ele vai se pôr lá... Mas... Um lugar... Que nos eleva muito, né? O alto da montanha... Muito legal. Como a gente disse aí... Praia do Tombo... É uma praia... Muito procurada aí... Pra prática do surf... E aí, atrás desses morros... A gente vai ter a Praia do Forte... O Forte dos Andradas... E a Praia do Guaiúpa... Ok... Ó... E aí... E aí... E aí... Ô... Space E aí... Mas vale a pena Essa natureza exuberante Aqui no Morro da Caixa Mirante das Galetas Guarujá Aí galera, e ali ó Depois do tom Ali já, atrás ali já ficou O quartel, o forte dos Andrade Nosso grande presidente Quando vem pro Guarujá fica aqui E ali é uma prainha que tem Mas não tem acesso Porque já é a área do quartel E nesse morro aqui atrás Tem a Praia do Moisés Uma praia muito pequenininha Mas é lindíssima É só pra vocês se localizarem Show de bola Aí galera, e depois do nosso passeio Nada melhor do que no final de tarde Aqui na Praia do Guaiúba Você vai encontrar aqui Essa Casa Tropical Que é um cantinho pra você vir com os amigos Onde você vai encontrar salgados maravilhosos Café É uma cafeteria e ao mesmo tempo uma floricultura Então o ambiente é muito aconchegante É muito acolhedor É muito verde Tem uma lojinha aqui Algumas coisinhas Se você quiser comprar Vasos, floreiras É um ambiente muito agradável Pra você vir aqui com a família Com os amigos E passar um final de tarde aqui Batendo par A decoração é muito linda E eu vou trazer um pouquinho pra vocês aqui Muitas espécimes de plantas Todas elas, né Estão à venda Então você pode adquirir também Qualquer objeto desses aqui Que estão expostos Aqui A gente tem esse Rabo de Macaco É, olha que lindo Tá muito lindo, né Muitas espécies de flores Comigo ninguém pode Equidória Orquídea Romã E aqui É um ambiente interno, né Então Ali Logo quando a gente entra Já vê a galera aqui esperando Então você pode Se aconchegar em qualquer um desses ambientes Né E aqui uma frase maravilhosa Está aí muito em alta no dia de hoje Viver sem ler é perigoso Te obriga a crer no que te dizem Então hoje Não acredite mais nessa mídia militante Essa é a Rafes Pacová Aqui São outros ambientes De beber golosemas De comer Lugar muito aconchegante E você pode passar um Um tempo aqui Pedir um café Tem vários livros aqui Pra Pra você ler E algumas frases, né A sabedoria é um paradoxo O homem que mais sabe É aquele que mais reconhece A vastidão De sua ignorância Mas é do Não No termo pejorativo Mas na arte do saber Quando a gente não sabe A gente tem que correr atrás Então o ambiente aqui É esse É muito familiar Muito gostoso Então fica isso A gente tem que esperar Uma ótima opção Polos, tortos, salgados Pães Cada lugar é um cantinho Diferente Muito bonito E aí Galera, gostou? Quer vir aqui Tomar um café É só vir aqui No Guarujá Na praia Do Guaiúba Uma rotatória Que tem aqui No Guaiúba E você chega Aqui nesse local Papiros Muito lindo Espécie de caclos Muito legal Salambaias Isolando, né? E aí galera Então A gente agradece Vocês terem Nos acompanhado Até agora E agora A gente vai Pra pausa Pra o café Entre os amigos Um beijo No coração de todos Muita luz E muita paz Falou galera Aê Muita luz Muita luz Se inscreva. Se inscreva.